Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui, gente, pra conversar um pouquinho com vocês, porque eu só tenho vocês pra conversar, gente. E, nossa, gente, eu tô me sentindo tão mal, sabe? Que não tem explicação. Gente, eu fico sem entender, gente, por que que eu tenho que passar por tudo isso, gente? Eu fico sem entender, gente, por que que é tanta luta, tanta luta, gente, tanta luta, que eu já não tô suportando mais, gente, passar por tanta coisa. Gente, parece que, nossa, quando não é uma coisa, é outra. E, tipo, nossa, nunca acaba, gente. Sabe, eu tô tentando, gente, eu tô tentando ficar bem, eu tô tentando pensar positivo, eu tô tentando, sabe, de todo jeito. Tipo, ver que a situação vai melhorar, que as coisas estão indo e que vai dar tudo certo. Mas, nossa, gente, é cada coisa que surpreende a gente, que eu não sei nem como explicar isso pra vocês, gente. Eu tento não desmoronar, eu tento não chorar, gente, eu juro, eu juro por Deus que eu fico me segurando, eu fico me segurando pra não chorar, pra não demonstrar que eu tô triste e, gente, tem hora que não dá, tem hora que não dá, não dá mesmo. E eu vou falar pra vocês, gente, a gente foi o que aconteceu. Bom, gente, eu nem consigo falar sem chorar. Já vou ficar aqui esperando pelo julgamento, pelas críticas, porque é assim, né, a minha vida agora é assim. Como vocês sabem, como vocês sabem, que foi, Lilizinha. E, bom, gente, como vocês sabem, eu tenho três cachorros. Eu ganhei, e o... Lilizinha, vem aqui, vem, vem com a mamãe, vem. Eu ia latir, gente. E, bom, gente, eu adotei o Caleb. O Caleb era meio filhotinho, sabe? Eu adotei pro Caleb. Porque, gente, eu sou apaixonada por cachorros. E, tipo, quando eu quis o Caleb, eu tava num momento muito delicado da minha vida, sabe? Eu queria só ter um cachorro. Que, tipo, a gente morava numa casa que não dava pra ter um cachorro, né? Eu sei que não dava. E, mesmo assim, o Caleb permitiu que eu tivesse um cachorro. E aí, gente, é... A cachorra do meu primo pariu. E ele disse que ia me dar um filhote de boas-vindas que eu tinha chegado. Porque ele sabe que eu gosto de cachorro. E foi quando ele me deu a Lili. E eu só trouxe a Lili quando a gente se mudou pra essa casa. Porque era bem maior e tinha espaço pra ela e pro Caleb. E, bom, gente, eu, assim, eu logo apaixonei pela Lili. Não que eu descartei o Caleb de jeito nenhum. Porque o Caleb é muito imperativo, sabe? Ele gosta muito de pular em cima da gente. Ele, às vezes, machuca a gente. Eu mesma sou aqui, ó. Toda arranhada do Caleb pular em cima de mim. De morder a gente. E a Lili, não. Ela é toda meiga, sabe? Ela é toda boazinha, gente. E, assim, eu sempre cuidei, gente, dos meus cachorros com muito amor. Sabe? Eu sempre... Nunca, gente. Nunca faltou um dia de ração pra eles. Nunca falta água pra eles. Eu banho eles. Sabe? Eu sempre tô cuidando. Eu sempre tô olhando pra ver se não tem carrapado. Eu tenho muita preocupação pelos meus cachorros. E, tipo, a única coisa que eu não tinha feito ainda foi dar vacina neles. Porque a vacina é 80 reais. E é de 20 e 21 dias. Então, eu não tinha esse dinheiro ainda. A gente tinha acabado de se mudar pra cá. pra uma casa maior que a gente paga mais caro. E eu não tinha esse dinheiro pra poder pagar. Principalmente pros dois. Então, assim, eu pensei assim, não, eu vou deixando mais pra frente porque assim que eu tiver o dinheiro eu pago pros dois. E como eles não saem de casa, não tem como ele pegar doença na rua, né? É o que eu penso. E, bom, gente. E daí surgiu o match. É, eu... Gente, eu não sei, gente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu cheguei no estado, gente, que pra mim o... o... o Caleb e a Lili já não eram suficientes. E eu precisava muito de outro cachorro. Que eu queria outro cachorro. porque outro cachorro ia me fazer feliz, gente. Eu tirei assim uma loucura da minha cabeça. Gente, eu chorei pra ter o match. Eu implorei. Eu implorei pro Caleb pra me ter o match. E o Caleb falou não, não. Não tem condição, Beatriz, da gente ter três cachorros. Três cachorros dá trabalho. Não é só ração. E eu... Gente, eu implorei pro Caleb pra ter o match. Eu chorei. Eu chorei. E o Caleb falou tudo bem. Pois pegue ele. Gente, na mesma da hora eu peguei a moto. Peguei aqui um motouber. Fui lá na casa do meu primo e trouxe o match. Assim que o match chegou, gente. O Caleb adoeceu. Aí depois o Caleb melhorou porque a gente comprou uma... uma... um remédio. Um antibiótico. E aí deu pro Caleb. O Caleb melhorou. Depois a Lili ficou doente. Aí a gente teve que comprar outro frasco de antibiótico. Deu pra Lili. A Lili melhorou. E aí o match ficou doente. A gente comprou outro frasco e deu o remédio pro Médio. E o Médio pegou e melhorou. E aí tá, né? Os cachorros melhoraram. E a gente comprava o saco de ração. Eles comem... a ração que eles comem é a... Ai, meu Deus do céu. Zupi filhote. A ração que eles comem é a Zupi filhote. E a gente comprou... A gente comprou de 10 quilos que custa R$88. E tipo, dá eu acho que pra 15 dias. Só comendo ração. E tipo assim, gente. Tava tudo ok. Tudo ok. Sabe? E aí os cachorros melhoraram. O Caleb já melhorou, engordou. O Médio melhorou, engordou. Foi o que mais demorou a engordar. E aí, gente. A Lili começou a ter uma irritação no olho. E eu tô vendo, né? A Lili com essa irritação no olho. Um lado do rosto dela ficou inchado. Aí eu levei ela ali no rapaz. O rapaz disse que era os dentes. Que ela tava trocando os dentes. E aí ele disse que ela tava com febre, né? Porque ela tava trocando os dentes. Então dá febre. E aí, gente. O olho dela um dia acordou praticamente assim tampado o olho. E eu vou mostrar pra vocês. Não, mãe. Desculpa. Levanta. Olha. Olha aqui o tanto chuchu linda. Olha. Aí vem tudinho. E o olho dela ficou assim, gente. Ficou azul. E aí, eu vi, né? E o que eu falou assim, uai, será que a Lili tá cega? Eu falei, não sei. Não sei o que que foi isso. E aí, botei aqui um colírio que eu tinha aqui em casa que eu tinha até comprado pra Isabela. E comecei a pingar no olho dela. e foi que parou de irritar o olho dela. Só que o olho dela não voltou ao normal, sabe? E aí, gente, ela tá assim, Belezinha. Ó. Olha aqui pra mamãe. Ela tá assim, gente, com o olho dela. E aí, quando foi agora de tarde, eu peguei ela aqui e levei aqui num negócio de ração, sabe? Que tem aqui num pet shop. e aí, quando eu cheguei lá no pet shop, né? A mulher falou pra mim que tem que levar ela num veterinário porque não dá pra saber o que que ela tem. Porque não é normal acontecer isso com ela porque ela é filhote, né? Então, assim, pode ser tudo. Pode ser uma doença do carrapato que passou pros olhos, pode ser uma infecção, pode ser qualquer coisa. Então, tem que levar ela no veterinário e o veterinário vai pedir um exame de sangue, né? Dependendo do que acontecer, eles pedem outros exames até descobrir o que realmente é e passar um remédio pra ela porque ela é muito novinha. E eu perguntei, né? Quanto mais ou menos eu gastaria pra fazer isso e em tudo que ela falou mais ou menos 300 reais sem o medicamento, né? que a médica para com isso, sem briga. Ela disse que mais ou menos uns 300 reais sem o medicamento, né? Porque ela consulta também os cachorros dela lá. E fora os 300 reais, né? ainda tem o da vacina, né? Que ela falou que o que ela me orientava a fazer primeiramente era vacinar a Lili. Olha, gente. É assim o dia todo, gente. E ela falou assim que de tudo o mais importante que ela me indicaria era dar a vacinação para os cachorros, 80 reais cada vacinação de 21 e 21 dias que contém 4 doses. E tipo, agradeci a ela, né? Ela mediu a febre da Lili lá porque ela disse que ela estava um pouco quentinha e a Lili estava com 31.9 e ela disse que para os cachorros febril é a partir de 39. Então, eu te falei que ele estava um para estar febril. Então, ela falou para mim dar uma de pirona para ela e dar para ela de 3 em 3 dias que se for os dentes vai passar e levar ela no veterinário. E assim, gente, eu vim de lá para cá pensando o que que eu ia fazer para eu poder levar ela lá. que eu preciso levar ela lá porque é responsabilidade minha. Eu sou a mãe dela, né? Então, eu vim de lá para cá pensando o que que eu ia fazer. E, tipo, quando eu cheguei aqui contei para o Kelvin o que que ela falou, tipo, nossa, gente, acabou comigo, sabe? Acabou comigo. Porque o Kelvin disse que ah, mas eu te falei, eu te falei que 3 cachorros não dava certo, que cachorro é caro, cachorro de raça é caro, não é só ração, que agora você dá um jeito, porque foi você que queira os cachorros, e, tipo, gente, era tudo menos que eu queria escutar, tipo, eu não queria que ele falasse, ah, não, a gente vai lá levar, não, mas, tipo, eu não queria, sabe, que jogasse isso na minha cara, eu odeio, eu odeio quem faça as coisas pra mim, e jogar as coisas na minha cara, gente, e aí ele ficou falando que agora eu dou um jeito, que agora eu vou dar um jeito, porque já que o problema é meu, eu tenho que dar um jeito, e, tipo, gente, eu não sei, não sei, se eu falar pra vocês que eu sei o que fazer, eu não sei, eu não sei, eu sei que eu não vou deixar minha cachorra assim, não vou, gente, eu não vou deixar, nem que sei lá, eu tenho que vender alguma coisa minha aqui, eu vendo minha chapinha, eu vendo meu secador, eu vendo o que eu tiver de valor aqui, eu vendo, e dou um jeito, mas eu não vou deixar minha cachorra desse jeito, e eu também não vou deixar, não vou deixar ninguém falar pra mim que, ah, eu te avisei, não vou deixar, gente, eu não vou deixar, e jamais, gente, jamais eu deixaria minha cachorra nessa situação, né, porque é um cachorro que pode ser de qualquer jeito, não, pra mim eles são muito importantes, eu não quero desfazer de nenhum, nenhum, gente, eu não vou desfazer da Lili, eu não vou desfazer do Mét, eu não vou desfazer do Caleb, de nenhum, nenhum, eles são as minhas alegrias, gente, quando eu saio aqui fora, e eles pulam aqui em cima de mim, e ficam tudo aqui deitado perto de mim, quando eu tô lavando louça, todos eles deitam na cozinha, e ficam me olhando lavando louça, se eu tô na sala, eles deitam na porta da sala, e ficam me olhando, então, gente, eu não, não vou desfazer dos meus cachorros, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, e é isso, gente, só queria botar isso pra fora, eu vou dar um jeito, gente, obrigado pela atenção de vocês, e, bom, gente, se algum de vocês que queiram me ajudar, tá bom, eu vou deixar aqui, o pix, aqui na tela do vídeo, pra vocês me ajudarem, gente, a ter o dinheiro, pra poder levar a Lili no médico, eu peço do fundo do meu coração, gente, que possa ser o valor que vocês tiverem, se vocês tiverem 5 reais, 2 reais, 10 reais, o que for, só me ajudem a não perder a minha cachorra, gente, eu peço por favor, gente, me ajude a não perder a minha cachorra, que Deus possa retribuir, gente, cada um de vocês, eu agradeço de coração, vou mostrar ela aqui pra vocês, Lilizinha, vem cá na mamãe, vem, vem, oi, mamãe, oi, mamãe, esse mamãe tá aqui falando de você, Lilizinha, mamãe tá falando de você, meu amor, olha, mamãe tá falando de você, ai, olha, olha aqui, Lili, Lili, olha aqui, mamãe tá falando de você, mamãe tá falando de você, bebê, é, olha aqui, olha, olha, mamãe tá falando de você, e o Mat, e o Mat, o Mat também é ciumento, mamãe, é ciumento, 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 O que é isso?